Olha, Camille, chocolate. A Camille gosta de fazer cookies, às vezes a gente faz e usa esse chocolate. Esse daqui não tem mais, né, amor? Ó, aí são gotinhas de chocolate pra gente fazer no cookie. No dia que a gente for fazer, a gente grava, né, filha? Tá bom? Gente, então, ó, chegamos aqui no Walmart. As meninas estão aqui porque a Chloe tava com muito sono. E eu vou lá fazer a comprinha, como eu falei pra vocês, da semana, tá? Então vamos lá. Bom, gente, então nós chegamos aqui e eu vou pegar um biotinho. Tô olhando aqui e tem umas coisas bem legais, ó. Tem umas fibras, assim, em gomas. Mas isso daqui é uma coisa legal, sabia? Pra quem toma isso aqui pra ajudar na digestão, enfim. Mamãe! Hum, Camille pediu pra descer, ó. Nem dormiu. Agora, gente, deixa eu ver aqui onde que tá o biotinho. Biotinho é muito bom pra gente, tipo, pra unha, cabelo. Eu senti principalmente que a queda do meu cabelo, tipo, diminuiu 90%, sabe? Mas acho que tá caindo, assim, basicamente o que tem que cair mesmo. Onde é que tá, meu Deus? Sempre um, ó. Gente, vitamina aqui, suplemento, assim, é uma coisa que tem demais, demais, demais. Vocês não têm noção. Tem pra tudo que você imaginar. Vitamina C. Ó, esse daqui é legal. É vitamina C e ela é em goma. Então você come uma por dia, tipo, já é ótimo, assim. Que biotinho, tá vendo? Esse daqui é de mil miligramas, 150 tabletes e esse com 240 tabletes, ó. Esse pequenininho tá R$2,74 e esse grandão tá R$8,88. E esse daqui, ó, tem biotinho também assim, que é em goma. R$8,88, tá vendo? Mas eu vou comprar esse daqui mesmo, de R$8,88. Vem 240 cápsulas. Bom, gente, chegamos aqui na seção de frutas. Eu vou levar uma caixinha dessa de morango, ó. Essa daqui tá R$2,67. Eu até gosto dessa marca, que tem uma outra, que vende aqui no Walmart, que é muito boa. Mas só tá tendo essa, tudo bem. Então eu vou levar essa daqui. E eu tô querendo levar também, gente, blueberries. Ah, isso aqui é tudo de bom. É antioxidante, é maravilhoso. É bem gostosinho. E essa caixona aqui tá R$5,94. Tô achando muito barata. Então eu vou levar esse aqui também. Eu também quero levar raspberry, framboesa. Então eu vou levar uma caixinha dessa, tá R$2,78. Gente, eles passaram... Ah não, não é lixia. Cadê a lixia? Não tem mais. Tá vendo? Ó, tá uva, tamarindo, blackberry. Não tem lixia. Mas isso daqui o Marcos acha que é cajamanga. Parece mesmo, não lembra cajamanga? Não sei. R$3,68. Um dia eu vou comprar pra experimentar. Tem uvas também, mas hoje acho que eu não vou levar. Gente, olha as cerejas. Tá R$5,98 esse pacotinho. Tá caro, né? Uma delícia. Tem as uvas. Ai, tem pacote assim de cereja. Isso aqui vai ser uma fortuna. Ó, R$3,98. Ixi, um pacote desse aqui sai quase R$10. Ai, queria muito levar isso aqui, ó. Nactarina. É uma delícia, gente. A daqui é muito docinha. Só que não tem quase. Deixa eu ver se tem alguma que salva aqui. Acho que dá pra levar. Vou levar umas três dessa aqui, ó. Mamãe, é apples. Apples, não. Isso aqui é pêssego. E mais eu não vou levar o pêssego, não. Esse pêssego, ele não tem tanto sabor quanto a nactarina, sabe? Então eu prefiro levar essa aqui mesmo. Então eu vou pegar aqui, ó. Três. Acho que dá pra levar umas três. Vou levar três dessa aqui. Gente, olha o que eu achei aqui. Fazia um tempão que eu não via isso. Pelo menos aqui no Walmart. Tinha um tempo. Ameixa, ó. Que delícia. Tá R$3,94 esse pacote aqui. Eu acho que o preço tá bom, sabia? Ó, R$3,94. Vem bastante ameixa, né? Tô achando que eu vou levar um desse. Deixa eu ver se esses daqui estão melhores. Ah, sim. Aqui embaixo, ó. Pra comprar no quilo também. Tá vendo? Gente, quem já comeu essa fruta aqui? Essa fruta é uma delícia. Aqui ela tá custando R$3,98. Uma só dessa aqui, ó. Mas ela é muito boa. E até que tava um preço bom, sabia? Porque ela, em outros mercados, eu já vi de R$5,00 e pouco. Aqui mesmo eu já vi ela de R$5,00 e pouco. Então tá um preço até bom. Mas eu não vou levar ela não. Agora isso daqui eu tô querendo levar. O Kiwi. Tá vendo? Aí é uma caixinha assim, ó. Por R$3,98. Ó. Vem acho que uns R$5,00 o Kiwi. Compensa. Vou levar. A Camille gosta. Ah, não. Ó, não vou levar a caixinha não. Já sei. Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Tem uns que estão feinhos. Tá vendo? Agora tem uns que estão bons, ó. Vou pegar porque aí é R$0,38. Eu vou pegar só uns três mesmo pra Camille. Então já vou pegar logo aqui, ó. Ó, esse. Deixa eu ver. Esse aqui. E esse aqui. Os três. Gente, eu também vou levar aqui a banana, né. Lá em casa vocês sabem que a Camille é apaixonada. Acho que eu vou levar essa daqui mesmo, ó. E essa, deixa eu ver. R$0,64 a libra. Gente, vocês sabiam que a americana é louca por aspargos? Aqui eles fazem, tipo, aspargos é o tomate que a gente usa no Brasil. Digo assim, de tanto que eles comem, sabe. E é gostoso. Gostoso bem feito. Porque a gente que come cru, eu não gosto. Eu prefiro fazer refogado. Tá R$2,47 um desse aqui, ó. Então eu vou pegar um. Deixa eu ver esse aqui. Ó, esse. Ó, vou pegar esse daqui e vou levar. Gente, sorvete aqui tem uma variedade imensa, ó. E eu não acho caro. Esses copinhos aqui é uma delícia. É R$6,56 esses copinhos. Ó, grandão assim. Tá R$7,12. Deixa eu ver aqui. Ai, ó, esse aqui é tipo o dindim, tá vendo? De coco. R$3,68. Esse aqui é a picolé. R$1,98. Esses aqui, de fundi. R$3,48. Eu queria comprar de fruta mesmo, sabe. Ó, esse aqui, ó. Laranja, cereja e uva. Pronto, eu vou levar esse mesmo. Pronto, chegamos na parte que a Camila adora. Filha, a gente vai levar esse aqui, tá bom? Cupcake, ok? Deixa eu ver, gente. Esse daqui, ele sai... Ah, não, R$2,98 ali, ó. R$2,98. A Camilinha gosta, então eu vou levar um desse aqui pra ela. Gente, eu vim aqui nesse setor pra ver se eu achava Nutella. Mas não tem aqui. Mas eu achei isso aqui, ó. Que é de caramelo. Cara, isso aqui deve ser muito gostoso. É muito açúcar, né? Obviamente. Mas deve ser muito bom, gente. Que delícia. Tô olhando aqui, tem vários, ó. Vem esses assim. Esse daqui, ó. Bem interessante. E essas geléias aqui são boas. Uma vez eu comprei uma, essa daqui mesmo. Cadê? Essa aqui que é boa. Comprei essa daqui de abacaxi. Gente, vem uns pedaços de abacaxi. É muito bom. Lembra muito um doce de abacaxi que minha mãe fazia. Esse aqui tá R$1,98. Eu vou atrás da Nutella, que eu não achei aqui. Mas eu vou levar uma Nutella também. Esses dias eu fui no Dollar Tree. Eu sempre pego o ketchup lá, né? E não tinha, ó. Aqui, tá vendo? O mesmo ketchup do Dollar Tree. Aqui tá R$1,24. E lá é R$1. Mas eu vou pegar aqui mesmo. Deixa eu ver. Acho que eu vou levar esse aqui, ó. Esse daqui, ele é sem pimenta. Esse daqui lá no Dollar Tree eu vi e eu não trouxe porque tinha pimenta. E aqui não tem. Então eu vou levar um desse aqui também. Gente, olha esses molhos pra salada. Tem uns molhos aqui que são muito bons. Muito, muito bons. Eu adoro morango na salada. Eu tava olhando, talvez esse molho aqui seja bem gostoso. Esses aqui estão todos de R$2,98. Eu queria pegar esse, ó. Esse daqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Eu acho que não é esse aqui, não. Deixa eu ver qual que é. Ah, eu acho que é esse aqui mesmo, ó. É bem gostoso. Ele tem um docinho muito bom. Esse aqui tá R$1,98. Então eu vou levar o molho pra salada também. Gente do céu, eu vou levar um leite condensado. Aqui tá R$1,64. Esse daqui da Nestlé. Eu vou levar esse porque eu achei maracujá em um outro Walmart. E eu tô, tipo, muito feliz que eu encontrei maracujá, gente. Então eu quero fazer um mousse. Comer um mousse aqui só com aqueles sucos concentrados. Então eu vou fazer um mousse. Vou levar um leite condensado desse, ó. Aqui o creme de leite tá R$1,48, tá vendo? Eu peguei lá no Dollar Tree, ainda bem. Lá é um dolinha, né? E é, gente, a mesma quantidade, a mesma marca. Só que lá é mais barato. Esse daqui é aquele setorzinho que eu adoro. Que é a partezinha do México, sabe? Ó, e tem bastante coisa que tem feijão. Tudo isso aqui já tem lá em casa. Então eu não vou levar. Eu fiz uma comprona, gente, esses dias. É porque eu não filmei pra vocês. Não deu. Tava tão na correria. Tava tão corrido que eu não consegui gravar, sabe? Eu ia demorar demais. Ó, R$3,46 uma água de coco. Nossa, eu e a Camille, gente. Gente, é uma água de coco. A Chloe, ela toma sim, mas ela não é muito fã. Mas é tudo de bom, né? Essa daqui, ela é boa. Tem uma que é um frasco branquinho. É muito mais gostosa. Só que não tem aqui. Então eu vou levar essa daqui mesmo. Gente, ó o que que eu fiz. Eu coloquei o cestinho bem aqui. Ó, o Camille tá comigo. Aqui fora. Aí tem gente perguntando. Eu não tenho vergonha de gravar no mercado e tal. Gente, eu não tenho vergonha mais de nada. Olha só o que que eu faço. Vergonha de nada. Eu esqueci, gente. Voltei aqui que eu vou pegar limão. Então eu vou escolher aqui, ó. Tá R$0,25. Eu vou escolher quatro limões. Limões, limões, limões. Gente, chegamos aqui na parte da Chloe, Gluten Free. E o que eu gosto de pegar pra ela aqui, pra semana, geralmente é um biscoitinho. E eu não tô vendo com o que que ela gosta aqui. Deixa eu ver. Ai, acho que não vai ter. Mas tem esse aqui. Esse aqui ela gosta, ó. É de uns coelhinhos. Ela acha bem gostoso. Então eu acho que eu vou levar um desse. Esses ali com castanha eu evito, sabe? Porque pode ser que dê uma alergiazinha nela. E não... Ah, tem sim aqui, ó. Esse e esse, gente. Ó, esse daqui tá saindo R$4,86. E aquele outro R$3,48. Então eu vou levar os dois. Tô olhando aqui pra cima. Eu peguei um dia um macarrão Gluten Free. Gente, foi horrível, horrível. Nossa, ele cozinhou assim um pouquinho. Ficou desmanchando, sabe? Acho que foi esse aqui, ó. Nossa, gente, não deu... Horrível. Eu joguei fora praticamente o macarrão. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é o quê? Não... Ó, massa de panqueca. Ela adora panqueca. Então geralmente é bom pegar massa assim mesmo pra ela. A farinha de amêndoa eu peguei esses dias. Ainda tem. Ai, ó. Ai, ela tá vendo, ó. Essa farinha de amêndoa aqui é R$8,94. E ela vem bem menos. Eu comprei uma que ela é grandona. E eu paguei R$9 aqui mesmo. Deixa eu ver se eu encontro. Tá ali do outro lado. Olha, Camille. Chocolate. A Camille gosta de fazer cookies. Às vezes a gente faz e usa esse chocolate. Esse daqui não tem mais, né, amor? Aqui, ó. Esse R$2,74. Ó. Aí são gotinhas de chocolate pra gente fazer no cookie. No dia que a gente for fazer, a gente grava, né, filha? Tá bom? Gente, ó. Foi nessa parte aqui que eu achei onde tem várias coisas. Tem açúcar de coco, lixo, chia. Tem várias coisinhas aqui. Eu achei... Ó, essa chia aqui eu tenho lá em casa. Nossa, que não vai acabar nunca, gente. Eu uso tanto e nunca que acaba. Tem essa coisa aqui de amêndoa. Tá vendo, ó? R$20 esse. Eu comprei foi esse daqui. Vem bastante, ó. R$9,12. Vem mais que aquele pacotinho lá. Deixa eu ver quanto é que vem, ó. Vem quase um quilo. R$907 gramas. Nossa, gente. Preciso levar um spray desse. Eu vou levar esse daqui de azeite de oliva. Tá R$2,47. Eu comprei outro de um Dollar Tree, mas não é bom. Não compro mais lá. E comprei um em outro mercado também de oliva. Gente, mas péssimo. Então eu vou levar esse aqui, porque esse daqui realmente é maravilhoso. Aqui a parte de leite. Gente, é grande, né? Ó. É imenso. E tem outros frios também, além do leite. Tem uns suquinhos, umas coisas assim. Mas já tem lá em casa. Eu vou pegar agora um Yakuti pra elas ali do outro lado e ovos. Ó, eu vou levar desses aqui menorzinhos mesmo. Esse aqui vem em 12. Esse é bem grandão. Ele é muito bom. E esse daqui também é largo, mas é R$1,95. Eu vou levar qualquer um dos dois. Vou ver aqui. Também vou levar esses assim que elas gostam. Vou levar dois, que é um Dollar cada um. Gente, e por último, cheguei nessa parte aqui de produtos de limpeza, saco de lixo, essas coisas. E acabou. Eu uso esse daqui, ó. Vem em 60 sacos, tá vendo? E ele é bem grandão. Ele fica ótimo na minha lixeira. R$7,98, ó. E ele é forte, sabe? Não rasga assim à toa. Deixa eu ver se tem maior. Acho que tem. Tem esses aqui de 14, mas eu não gosto muito desse com essa alça, sabe? Eu prefiro assim. E esse daqui, deixa eu ver. R$7,7. Ah, enfim. Esses aqui é porque eles ficam descendo na minha lixeira. Eles não seguram. E esse aqui é o único que segura. Maravilhoso. Gente, eu acho que acabou das minhas compras. Eu vou lá com a Camille, né, filha? A gente vai lá passar as comprinhas e eu vou mostrar a nota pra vocês, tá bom? Então, meus amores, voltando aqui. Olha o que aconteceu. Eu deixei gravando a câmera no dia que eu passei aquelas compras. E também mostrei a nota. Eu não sei se não gravou ou se eu realmente perdi o vídeo. Enfim, não sei o que aconteceu. Mas, olha, aqui tá a nota. Tinha dado R$45,34. E aí, com R$1,14 de taxa, foi pra R$46,48, tá bom? Lembrando que a compra foi no Walmart. Comprinha da semana, gente. Não foi muita coisa, não. Mas uma comprinha que vocês viram. Que também não foi pouquinha, pouquinha coisa, né? Eu acho que o valor foi justo. Então, é isso, meus amores. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deixar o like de vocês aqui, se vocês gostam desse tipo de vídeo. Comenta pra mim aqui o que vocês acharam. Que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Beijo grande e até os próximos vídeos. Tchau!